O que é que vocês pretendem mudar a sua postura e tudo? E o que é que o técnico Sérgio Guedes tem falado para vocês em relação a isso aí? Olha, é muito atletico, na minha opinião, foi o suficiente, né? Dizem que em muitos jogos nós jogamos melhor para o adversário, né? Com o exemplo do Atlético e a questão do domínio. Em relação a esse jogo, a gente sabe a qualidade do São Paulo, sabe que tem um ataque muito forte. O que a gente tem que fazer é estar atento à bagação entre os mineiros do espaço e ir melhorando, né? Enquanto o Atlético também tiveram em coerência, eu também acho que não levamos também perigo, assim, uma chance clara de gol. Então, acho que ainda temos que estar bem preparados e com a bola, o que a gente tem que fazer na bola, o que a gente tem que jogar, e buscando o resultado dentro da nossa terceira. Muito obrigado. Uma semana, praticamente, vários trabalhos de posicionamento e tudo mais. É verdade que jogar com a equipe de um pote de São Paulo é melhor do que jogar com um time de inferior qualidade ou com uma viagem? Claro que jogar com o São Paulo é outra motivação, né? É um jogo que todo jogador quer jogar. É um jogo que todo jogador quer jogar. E é especial e principalmente no momento que a gente se enfrenta. E a torcida vem sendo muito importante para a gente nesse momento, né? A gente vem nos apoiando, vem nos mandando recado. E a gente vai mesmo dizendo uma força só para ir em busca desse resultado. Bruno, é... Nessa semana tão importante para o esporte, vocês tiveram uma semana livre para trabalhar, nos bastidores já começaram a se fazer, falar de política de clube, ontem a situação lançou uma candidatura, tem a posição, bate-chapa, começa toda essa política de clube externa. Muita gente, alguns torcedores acham que isso pode ser prejudicial para o time mudar esse foco. Queria saber de vocês, essa questão de bastidores, de política de clube, quem fica, presidente, se isso de alguma forma chega aos atletas, vocês atletas, se isso atrapalha de certa forma. Na verdade a gente está focado no objetivo, né? Então a gente está participando muito pouco das outras coisas, né? A gente sabe da importância dessa parte política do clube, mas a gente sabe da importância de ir focado para os jogos e conseguir essas vitórias, né? Para conseguir sair dessa zona. Então, foco total só no jogo para poder fazer uma boa apresentação e sair daqui com os três anos.